Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Newton da JNB Paisagismo, de volta com mais um vídeo para o canal Bom galerinha, aqui é o seguinte, a jardineira já está pronta Agora o que falta é a gente, enchê-la de terra para por fim começar a desenvolver o projeto paisagístico Aqui pessoal, eu vou colocar palmeira areca, helicônia rostrata E grama amendoim nessa jardineira Vou colocar duas palmeiras areca E vou completar com areca bambu, aliás Vou colocar duas palmeiras areca bambu E vou completar com helicônia rostrata Como acabamento eu vou utilizar a grama amendoim Aproveitando aqui que a obra está calma Hoje a terra, o caminhão de terra está chegando Para a gente estar fazendo aqui o aterro Está pondo a terra, preparando Para receber as plantas Esse espaço aqui, a gente desenvolveu aqui um projetinho bacana E isso eu vou mostrar para vocês Quando a gente estiver fazendo paisagismo Aqui galera, a gente já colocou essa montanha de terra aí para dentro Vamos utilizar ela, principalmente lá na jardineira da frente Essa terra ali é preparada É uma terra mista Ela já vem preparada com matéria orgânica Excelente para o tipo de planta que a gente vai colocar aqui Nessa lateral aqui Até chegar lá na parede Isso aqui a gente vai colocar uma cerca viva Então canta outro de hibisco Com o intuito de dividir esse espaço Desse espaço Ali no canto do gás A gente vai colocar as plantas ali também Aquela parede ali também Vai uma cerca viva Enfim pessoal Agora aqui é a parte da frente A parte da frente A gente vai trazer aquele jardim que já existe lá na frente Lá que vocês podem ver Que eu desenvolvi esse ano Né? E aí? E aí? Só alegria? Olha, Nilson Faz a porta do tempo aí Tá Então, aí Pegaremos Essas plantas Essas mesmas plantas aqui E esse mesmo jardim Vamos fazer aqui De fora a fora Tanto esse canteiro aqui Como o canteiro lá no final Aqui O dono apitou pelo jardim tropical Igual está aqui Forno Ravenala Estrelitígia E grama amendoim E alpinha purpurata Beleza pessoal? Bom Eu vou acompanhando a obra Vou mostrando aqui o passo a passo De como vai ficar essa obra E no final mostro o resultado Final Como é que ficou tudo Ok? Ok E no final mostro o resultado E no final mostro o resultado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.